Ok, boa tarde a todos, vamos retomar a nossa reunião. Solicito o secretário que chama aí o próximo item, então, da pauta. Então, item 11. Item 11, processo 48.500, 23.22, 2013, 10. Proposta de aprimoramento da penalidade de ressarcimento por não entrega de energia no âmbito dos contratos de energia de reserva dos primeiros e terceiros leilões de energia de reserva apresentado pela União da Indústria de Cana-de-Açúcar, a única, consistindo de proposta de revisão de penalidade da cláusula 14 do CER, de modo a equalizar a penalidade com aquela aplicada ao CER do quarto leilão de energia de reserva. Diretor-relator, doutor Antra Peptoni, informo que há pedido de sustentação oral. Pela carta 36, de 19 de março, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, a única, representando produtores de açúcar e álcool, dentre os quais os vencedores do primeiro e do terceiro leilão de compra de energia de reserva, pleiteou a alteração no tratamento contratual para penalidade aplicada pela não entrega de energia nos contratos resultantes desses certames. Os vencedores de ambos os leilões assinaram os CERs com a CCE e obtiveram da ANEL autorização para se estabelecerem como produtor independente de energia. A modalidade dos contratos do primeiro leilão de energia de reserva foi por disponibilidade e a do terceiro LER foi por quantidade. O primeiro LER, para a contratação de energia proveniente de fonte biomassa, foi realizado conforme as regras do edital de leilão nº 1, 2008, de 14 de agosto daquele ano. Já o terceiro LER, para a contratação de energia proveniente de PCHs e empreendimento de geração de fonte biomassa e eólica, foi realizado conforme as regras do edital do leilão nº 5, 2010, em 25 e 26 de agosto daquele ano, de 2010. A penalidade pela não entrega de energia encontra-se estabelecida na cláusula 14 dos respectivos CERs. Apenas no contrato resultante do primeiro e do terceiro LER, a fórmula paramétrica inserida na cláusula 14 prevê a aplicação de um contador J, o qual representa o número de vezes ao longo do período de suprimento que a energia contratada não foi fornecida em patamares superiores a 10% do avançado. O contador varia de 0 a 4, incrementando em uma única unidade a cada ocorrência de não entrega e no limite, na quarta vez, pode representar o acréscimo de 100% do montante a ser ressacido pelo gerador a título de penalidade. A cláusula 14 do CER, a partir do 4 leilão de energia de reserva, por sua vez, retirou o contador J e fixou em 15% a penalidade sobre a energia não fornecida, em montantes superior a 10% da energia contratada. Diante do aprimoramento regulatório efetuado pela ANEL, a Única questionou a agência sobre a possibilidade de que o critério aplicado da penalidade pela não entrega de energia no âmbito do primeiro e do terceiro LER passasse a ser o mesmo adotado a partir do quarto LER. Em 23 de abril de 2013, a CEM emitiu a nota técnica 60, por meio da qual recomendou o indeferimento do pleito da Única por não encontrar amparo nas regras vigentes ao ver da superintendência. Assim, reconheceu, contudo, a onerosidade excessiva na forma de aplicação do contador J aos vencedores do primeiro e do terceiro LER e propôs a alternativa de alívio da penalidade de ressacimento para o primeiro e o terceiro LER. No parecer número 609, de 10 de dezembro de 2013, a Procuradoria da ANEL examinou o pedido formulado pela interessada e encaminhou suas conclusões para apreciação por este colegiado. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Zilmar José de Souza, representante da União da Indústria de Cane e Açúcar, empresa única. Boa tarde, secretário-geral, procurador e diretores. Bem, brevamente vou apontar aqui sobre o aprimoramento da penalidade de ressarcimento... Foi uma correria, até tinha uma fila aqui embaixo, mas enfim. Bem, antes de entrar efetivamente no ponto do nosso processo, só apontar sobre a questão do Senado que nós estamos vivendo desde o ano de 2008 até o presente momento. O que nós estamos encontrando no setor sucroenergético é uma incerteza em relação à política pública e ao preço interno de combustíveis fósseis, uma incerteza em relação à política pública para os biocombustíveis nos principais países consumidores desse produto etanol, uma pressão sobre custos de produção, questão da mecanização, o aumento do preço das terras, em cargos trabalhistas, tudo isso acabando com alto nível de endividamento e despesas financeiras das empresas do setor. Aliado a isso, ocorreu, principalmente na safra 2010-2011, condições atípicas do clima que atrapalharam bastante a performance do setor. Ainda assim, mesmo nesse cenário adverso, o setor privado tem feito um esforço enorme para investir na otimização da capacidade produtiva, buscando ganhos de eficiência e produtividade. Fato que a gente pode demonstrar, pela safra recorde que esperamos, que estamos fechando agora com 587 milhões de toneladas de cana moída na região centro-sul, que representa 90% da cana moída no país. Isso depois da queda sensível que tivemos por conta de vários desses fatores que eu acabei de mencionar. Do lado da energia, é uma situação semelhante. Quando você desestrutura todo um projeto de açúcar e etanol, que é o projeto principal, o setor, o projeto de cogeração também vai sofrer rebatimentos, com muitas dificuldades. Mas ainda assim, é demonstrado o esforço do setor suco energético em contribuir ainda mais do que nós já contribuímos com a matriz energética. Fato que podemos verificar aí, no mês de agosto deste ano, nós apresentamos um recorde na geração de energia da biomassa, chegando a representar quase 10% da carga de energia do subsistema sudeste-centro-oeste, que responde aí por mais de 60% do consumo nacional. Mesmo com esse esforço, nesse cenário tão adverso, pontualmente, algumas das quase 200 usinas que hoje comercializam energia para o SIM, ainda podem ou estão sofrendo rebatimentos do cenário depois de 2008-2009, que apresentei no slide anterior. Ainda assim, é notório essa performance, esse esforço que o setor está fazendo em tentar manter ou expandir a sua capacidade de produção na matriz de energia elétrica, justamente no período seco do sistema, no período crítico do sistema interligado. Por isso, ganha contornos de relevância a questão do tratamento da penalidade pela não entrega de energia por conta de envolver o LER 2008 e o LER 2010, que representam aí a venda, nesses certames, de 42 empreendimentos e 714 negócios médios, quase que metade do que nós, hoje, vendemos no ambiente de contratação regulada desde o ano de 2005. Mas, enfim, qual que é o nosso pedido nesse processo? É que haja um aprimoramento regulatório do ponto de vista da cláusula que trata da indisponibilidade e da sua penalidade. Se nós observarmos o primeiro CER e o terceiro CER do leilão de 2008 e 2010, nós temos uma penalidade que pode chegar a 100% caso a usina entregue ou deixe de entregar mais de 10% do que foi contratado. Além disto, é calculado em cima de um preço que é ou o preço de venda, o máximo, ou a média do preço de liquidação de diferença. Dada a curva de aprendizado do próprio regulador, do próprio setor, a ANEL considerou que não era razoável isso em 2011 e alterou o CER no caso quarto, que aconteceu em 2011, sendo que a cláusula 14 do contrato reza que, na verdade, a partir daquele momento seria 15% de forma fixa até o fim do contrato. Considerando o que? Observando a razoabilidade, a ANEL entendeu, até porque, já no LER 2009, da eólica, já se entendia que não seria adequado uma penalidade tão forte e lá, já em 2009, considerava 15% como fator de penalidade. Então, entre 2008 e até 2011, houve uma curva de aprendizado, uma mudança, um aprimoramento regulatório e, nesse aspecto, é que nós estamos aqui solicitando, junto à ANEL, que, considerando que a aplicação da penalidade pela ANEL é um ato administrativo passivo de revisão sob a luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da isonomia, da função social do contrato, bem como o respeito aos princípios de sanção, solicitamos, respeitosamente, a esta agência que avalie, primeiro, a possibilidade de que o critério de aplicação da penalidade pela não disponibilidade de energia no âmbito dos primeiros e terceiros leilões de reserva passa a ser o mesmo que é hoje, que é o quarto leilão de compra de energia de reserva que aconteceu a partir de 2011, numa curva de aprendizado no sentido de um aprimoramento regulatório. E, adicionalmente, verificar a possibilidade de que a entrega de energia que não ocorreu em determinado ano por alguma dificuldade de suprimento possa ser recomposta em safras seguintes numa espécie de reconciliação por meio de uma conta de energia. Entendemos que isso seria importante tanto para o cogerador como para o próprio consumidor e até a motricidade tarifária. Num ano como esse, em que estamos tendo uma safra recorde, nunca tivemos um desempenho tão bom em termos de biomassa, poderíamos ter contribuído muito mais caso já houvesse sido estabelecido essa cláusula ou essa permissão nos contratos. Então, basicamente, é isso que nós estamos pedindo em nome do setor, um aprimoramento regulatório que subserve os normativos hoje vigentes dentro de uma linha de curva de aprendizado do órgão regulador e do próprio setor elétrico como um todo. Basicamente, é isso que eu gostaria de apresentar para vocês e agradeço a atenção de todos. Só uma pergunta, desculpa, o PLD este ano, no próximo ano, muito provavelmente vai estar acima do preço do contrato. Mesmo assim, vocês entregariam no ano seguinte a energia do ano anterior? Sim, seria um termo de compromisso. Então, dada a reunião que já até fizemos aqui junto à diretoria, nós estamos buscando contribuir dentro de um termo de compromisso que zele por um ano durante o período de apuração no sentido que nós não temos esse comportamento de você eventualmente. O objetivo aqui é um termo de compromisso e honrar o termo de compromisso. entendemos que seria tão bom para o cogerador quanto para o setor elétrico no sentido de modicidade tarifária. Nesse aspecto é o nosso pedido. Obrigado. Eu agradeço. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria examinou esse caso, essa proposta por meio do parecer 603 de 2013. A nossa análise inicialmente é que uma cláusula de penalidade como a do que é uma regra do quarto LER ela não pode retroagir para atingir os contratos vinculados ao primeiro e ao terceiro LER. Então, por isso não há falar em violação da isonomia quando eu tenho regras diferentes para leilões diferentes. Para cada leilão tem a sua regra e é dessa forma que o edital é concebido e que as propostas também são concebidas e feitas pelos agentes. Então, não há falar aqui em quebra de isonomia. Agora, a ANEL já em outras oportunidades já se manifestou que essa cláusula 14 do LER ela é uma cláusula de penalidade. e de fato quando se tem um contador em que não é um simples ressarcimento da energia ou do lastro mas um fator multiplicador que aumenta o valor a ser ressarcido ele naturalmente tem uma natureza jurídica de penalidade. Dessa forma é importante a gente fazer uma distinção aqui. regras que dizem respeito a condutas ou normas regulatórias elas não podem retroagir ainda que num processo evolutivo elas tenham constante alteração. Não se fala mesmo quando se trata de regra de penalidade. Na regra de penalidade aplica-se o princípio da retroatividade da norma mais benéfica. Isso é uma questão que no âmbito administrativo não é assim tão pacífico mas a ANEL desde 2009 tem adotado essa regra da aplicação retroativa de penalidade mais benéfica e portanto já chegou a ser uma diretriz uma jurisprudência já consolidada aqui na agência. Quando a procuradoria se deteve aos questionamentos feitos pela consulta do diretor relator chegamos portanto a conclusão que é sim possível alterar a cláusula de penalidade dos primeiros e terceiros LER para que seja utilizada a mesma cláusula do quarto LER não por questão de isonomia ou por aplicação retroativa das cláusulas do quarto LER mas se a diretoria entender seu juízo discricionário que é mais adequado e que dá um sinal mais próprio mais proporcional a uma sanção ou a uma conduta que seja infringida agora sabendo que em se tratando de uma eventual alteração de cláusula de penalidade ela também vai ter aplicação retroativa para todas as situações que não estejam completamente encerradas ou seja penalidades que não estejam com trânsito julgado e que já tenham sido pagas essas não se beneficiam da alteração da norma penal mais benéfica então a procuradoria concluiu que sim seria possível a alteração ela pode ser aplicada para esses contratos do primeiro e do terceiro LER a forma poderia ser eventualmente a edição de uma resolução normativa e que agora editada essa resolução normativa ela vai ter um caráter retroativo para todas as penalidades aplicadas que não estejam ainda completamente encerradas no âmbito administrativo a única sustentou em seu pleito que a revisão de penalidade diferenciada nos contratos oriundos do primeiro e terceiro leilões de um lado e as adotadas a partir do quarto leilão de outro feriam o princípio da isonomia o que por si só bastaria para estender o tratamento contratual da penalidade do último para os primeiros adicionalmente argumentou que a evolução regulatória verificada imporia a revisão do tratamento da penalidade dos primeiros leilões em respeito ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica constata senhores diretores a improcedência da argumentação exposta pela requerente pois a penalidade prevista no ser consta de contrato de compra de energia oriundo de licitação na modalidade da leilão sendo possível que um leilão gere contratos com cláusula de penalidade diferente daquele oriundo de outro leilão não há não há nesse fato qualquer ofensa ao princípio da isonomia conforme também já ponderou aqui o procurador nem se impõe a retroação da cláusula da penalidade mais benéfica porquanto cada contrato rege competição específica com as regras próprias à medida em que os competidores ao tomar parte do certame conhecem as regras a que se submeterão no caso de se sagrar a vencedores a procuradoria assinalou que cada leilão rege uma competição específica e as regras de um leilão futuro ainda que de natureza punitiva e mais benéficas não tem um condão de modificar os contratos gerados por um leilão anterior a conclusão da procuradoria é que a modificação pleiteada não é obrigatória o que não significa que a cláusula sancionadora não possa ser modificada caso a administração entenda que a alteração é regulatoriamente desejável a nota técnica 60 da 100 por sua vez contrapõe-se a esse entendimento concluindo que os pedidos dos agentes substituição do contador j do primeiro e terceiro ler pela penalidade de ressarcimento estabelecida no quarto ler devam ser rejeitados por não encontrar amparo nas regras vigentes a 100 com fundamento na teoria da imprevisão reconheceu contudo a onerosidade excessiva na forma de aplicação do contador j e propôs os seguintes procedimentos de alívio de penalidade de ressarcimento para o primeiro e terceiro ler primeiro a normalização da entrega de energia nos termos do contrato deveria zerar a posição do vendedor em face do contador j e segundo o contador j seria aplicado de maneira crescente somente quando em caso de inadimplências sucessivas da forma como está o contrato se o empreendedor não entrega ele já tem a obrigação de entregar 25% no ano seguinte se não entrega já vai para 50% se no terceiro e no quarto e no quinto ele não entregar o 50% ele não zera no evento subsequente já vai para 75% da penalidade então assim sugere que esse contador ele possa ser zerado caso haja entrega de energia então se ele tem a pena de 25% entregou no ano seguinte quando tiver déficit no ano posterior volte para 25% e não siga de forma contínua em síntese é isso que a senha opina a nota técnica 70 não se deteve no exame dos elementos técnicos e econômicos do pleito sustentou suas conclusões em extensas análises jurídicas entende-se que tal análise ficou incompleta pois não considerou os elementos jurídicos relativo à natureza do ser os quais teriam ensejado o adequado discernimento das diferenças existentes entre cláusulas puramente contratuais e cláusulas essencialmente regulamentares é aqui que a gente se pega que o raciocínio da assência aplica as cláusulas puramente contratuais as quais refletem a declaração de vontade do licitante quanto aos aspectos econômicos e financeiros de sua proposta conforme apontado pela procuradoria as cláusulas essencialmente regulamentares são passíveis de alteração unilateral pela ANEL pois dizem respeito às condições de prestação de serviço e das penalidades que poderão ser aplicadas no caso de inadimplemento o pressuposto das cláusulas de penalidade é desestimular o descumprimento a contrato a sanção porém não pode ameaçar a continuidade do próprio contrato se a ANEL passou a estabelecer sanções menos gravosas a partir do quarto LER assim o fez por entender que as sanções então estabelecidas propiciavam um sinal regulatório suficiente para que os agentes envidassem esforços necessários à adequada execução do contrato ressalta-se que não se trata de análise com base em princípio de isonomia o que se deve avaliar é se o sinal regulatório propiciado pela cláusula de penalidade adotada a partir do quarto LER se aplicado ao vencedor do primeiro e do terceiro LER é suficiente para estimulá-los a adotar conduta diligente no que diz respeito à execução do SER a ocorrência de safra ruins ou de atraso da entrada em operação comercial integra o risco do negócio e nessa condição tais circunstâncias podem resultar em inadimplemento parcial ou total na entrega da energia contratada assim a atual sistemática de sanção estabelecida no primeiro e no terceiro LER pode resultar no limite em sanções que representam 100% do montante a ser ressarcido pelo gerador trata-se de sinal regulatório contundente quando comparado com a sanção utilizada a partir do quarto LER que sinaliza em 15% sobre a energia não fornecida em montante superior a 10% da energia contratada não se identificam nos autos justificativas técnicas e econômicas as quais ocasionem a manutenção de dosimetrias tão dispares para os vencedores com obrigações tão similares adicionalmente a equalização das clausas de penalidade propicia outros benefícios para o setor dentre os quais se destaca simplificação das regras de comercialização que passam a adotar apenas uma álgebra para o cálculo de penalidade decorrente da cláusula 14 do CER independente do LER em que a energia foi contratada simplificação da gestão da carteira de contratos para os geradores que venderam energia em mais de um leilão de reserva ou seja a mesma regra para todos aumento da coerência regulatória advinda do uso do mesmo sinal regulatório para agentes regulados que assumiram obrigações semelhantes e simplificação do processo de monitoramento do mercado tanto pela NEO quanto pela CCE quanto a eventual modificação das cláusulas de penalidade nos contratos vinculados ao primeiro e terceiro LER transcreve-se o parecer da procuradoria de número 609 que o procurador também já mencionou que o efeito de uma eventual alteração de cláusulas de penalidade dos contratos vinculados ao primeiro e terceiro LER é a aplicação da nova regra não apenas para o futuro mas também ao passado porque se trata de penalidade mais benéfica sendo o limite da retroação as situações já consolidadas no tempo quando o pagamento já foi realizado de acordo com a regra anterior inexistindo contestação em curso a retroação da norma penal mais benéfica é princípio já utilizado em diversos precedentes analisados por esse colegiado e trata-se de consequência lógica da alteração superveniente da norma sancionadora tendo por limite as situações já consolidadas no tempo e que vale afirmar que os pagamentos feitos sob a ege da norma antiga sem contestação em curso não são passíveis de reexame com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.0023.22.2013 voto por determinar a instauração de audiência pública no período de 23 de dezembro de 2013 a 21 de janeiro de 2014 com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta da Clause 14 do SERS do primeiro e do terceiro leilão com a adotada a partir do SERS do quarto leilão cabendo a SEM elaborar a minuta de resolução normativa que implementará ou seja a ideia é botar essa disposição numa resolução normativa e essa resolução que irá para a audiência pública e determinar a CCE que utilize provisoriamente para o cálculo das penalidades da aplicação da Clause 14 do SERS do primeiro e do terceiro leilão de energia de reserva a mesma álgebra utilizada para o cálculo da penalidade da Clause 14 do SERS a partir do quarto leilão é o voto aqui eu antes de abrir a discussão senhores diretores só fazer uma ponderação a proposta então como está bem clara é adotar as penalidades que passaram a ser praticadas a partir do quarto leilão para o primeiro e terceiro por entendermos que ela ser por demais gravosa agora a penalidade ao ser arrecadada ela tem um destino que é a conta CONER então se alterar a dosimetria da penalidade a gente estaria alterando também a arrecadação dessa conta CONER abrimos uma discussão ontem com a área técnica onde tínhamos alguns tem um entendimento de que essa proposta não afeta direitos porque o consumidor ele não tem direito a uma penalidade não pode contar já com o recurso a penalidade talvez seria uma regra regulatória para dar um sinal para os agentes adotarem uma postura entretanto um outro grupo entende que acharia mais adequado avançarmos na linha de abrir uma audiência pública para tornar mais legítima a norma e eu preferi seguir pelo segundo caminho e gostaria de saber o que os senhores acham é o voto acho desculpa em discussão acho bastante coerente acho que também é melhor a segunda opção eu só tenho duas pequenas dúvidas primeiro acho que está sendo submetida a audiência pública é um enorme avanço regulatório em relação que se tinha antes aqui no item 26 aqui está destacado que é um texto da procuradoria o efeito de um eventual etc etc pode ser retroativo aqui é um tema aqui sendo limita a retração situação já consolidada no tempo quando o pagamento já foi realizado você não alcança quem ainda está brigando aqui é só os casos resolvidos é isso? não ao contrário alcança quem está litigando aqueles que já estão resolvidos não alcançam mas aqueles que estão com o recurso em aberto e questionando é alcançado pela proposta eu não sei se a gente deve restringir assim mas tudo bem isso ainda é uma audiência pública tem que conformar uma proposta que veio acho que se fosse um regulamento mais abrangente talvez fosse mais adequado porque senão fica parecendo que a gente quer alcançar só que ainda quer estar litigando tendo às vezes o cara que pagou pagou porque não tinha outro jeito e por que eu digo isso? por isso que eu fiz a pergunta para o representante da Única quando dá sustentação oral que eu vi que também não está tratando aqui que é o caso de substituir a energia que não gerou por uma outra no futuro como por exemplo poderia ser em 2013 ou em 2014 o preço desses contratos para calcular um preço médio dá em torno de 150 160 reais por megawatt hora o PLD ela é 300 em torno de 300 200 e pouco por isso que eu perguntei entrega na frente mesmo que o PLD seja maior do que o preço do contrato pelo que eu entendi desde que haja um termo de compromisso sim isso é vantajoso para o consumidor como a montanha de energia não deve ser muito grande no total 300, 400 megawatts em média mas como as distribuidoras estão expostas em média a um preço razoavelmente elevado eu acho que aceitar a proposta inclusive para gerar na frente é vantajosa para o consumidor acho que não é só acho que vai na direção da motocidade tarifária como ele falou exato Edvaldo a proposta que a única fez a gente resolveu tramitá-la aqui de modo separado a primeira proposta era essa da penalidade a segunda proposta prevê a entrega desse déficit presente no futuro como essa análise ainda estava carecendo maiores aprofundamentos eu combinado com o representante da única que teve concordou em vez de aguardarmos o resultado final dos dois encaminhamentos optei por segregar o encaminhamento colegiado então como aqui já se tem condições elementos suficientes e robustez para encaminhar a proposta a gente já estamos avançando na linha das penalidades e no segundo momento quando tivermos concluso a análise interna a gente encaminha essa segunda avaliação que também desde já adianta que se for possível a gente conseguir estruturar com segurança o encaminhamento parece mesmo adequado eu acho que não deve ser de qualquer jeito deve ser mais ou menos como a SEM e a SRG fez em 2004 2005 para o caso das usinas do PPT que não conseguiam gerar elas gerariam mas primeiro era a NEO que dizia quando só deve gerar quando a gente precisa e quando o PLD for maior do que o CCAR e aí é vantajoso para todo mundo ou seja sempre na direção de sede mas alguém tem que ceder um pouco também como eu não vou estar mais aqui quando isso for discutido é bom que analise assim os dois lados sede é bom para o consumidor mas está montada a sua preocupação e com certeza a gente vai ser incorporado na análise e tendo uma audiência pública eu sou eu vou contribuir que aliás já aproveito para fazer o comentário em relação ao primeiro ponto eu diria que eu sou pela segunda com louvor é uma questão de princípio eu acho que o princípio é a audiência pública a não audiência pública é exceção então se temos dúvida devemos fazer não tem nada a perder agora o que o doutor André está propondo que eu concordo é que dado a necessidade de aplicar de imediato a conveniência de aplicar de imediato por ocasião da abertura nós já fizemos em outros casos a gente já coloca em prática sem prejuízo de se realmente modificar no curso da audiência a gente repercutir nessa questão a versão modificada mas se a gente abarca todos os ingredientes aqui que estão em discussão eu estou dizendo isso para a gente não talvez não dedicar muito esforço e encontrar razão para não fazer eu acho que é o contrário a audiência pública ela deve ser sempre feita eu acho que não se perde nada com isso mas no mérito eu também acho que é um avanço importante porque não pelos motivos que a única colocou que eu também concordo tanto com a procuradoria com o relator que não é questão de isonomia porque claro cada leilão tem a sua regra própria não é essa não é essa motivação mas eu acho que de fato uma sanção que pode chegar ao valor do contrato ela é realmente desproporcional eu acho que aí cabe a Nel corrigir bem só um comentário que esse limite da retroação é uma limitação legal não tem como a gente desfazer situações já consolidadas penalidades já pagas eu ia perguntar ok ok em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama que a diretoria decidiu por determinar a instauração de audiência pública no período de 23 de dezembro de 2013 a 21 de janeiro de 2014 com o objetivo de obter subsídio de informações adicionais para aprimoramento da proposta de uniformização da cláusula 14 dos contratos de energia de reserva primeiro e terceiro leilão de energia de reserva com a adotada a partir do CER do quarto leilão cabendo a 100 elaborar a minuta de resolução normativa que a implementará quer dizer que será colocada na audiência pública determinar a CCE que utilize provisoriamente para o cálculo das penalidades decorrentes da aplicação da cláusula 14 do CER do primeiro e do terceiro leilão de energia de reserva a mesma álgebra utilizada para o cálculo da penalidade da cláusula 14 do CER a partir do quarto leilão próximo item